Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha, com o Magalhães para falar dos times brasileiros nesse período aí que já começou os campeonatos, já tivemos a Copa do Nordeste, as primeiras partidas da Copa do Nordeste mas a gente vem falando aqui de preparação de time, de contratações, só que alguns assuntos ficam rolando, rolando, rolando e alguns colegas ficam pedindo, pô Magalhães, fala sobre isso, fala sobre aquilo, ficam colocando opções de vídeos para mim eu acho isso legal e penso que vocês, meus amigos que acompanham aqui o canal Resenha, que gostam das minhas análises também façam o mesmo, pô Magalhães, fala sobre isso, fala sobre aquilo, que é uma pauta que a gente coloca aqui e a gente bate esse papo, e uma pauta que estão falando direto, que eu vou ser bem sincero, eu acho muito chato tá, minha opinião, vou falar, mas eu acho muito chato, mas, tá na boca do povo, tá todo mundo falando não tem como não falar, sobre Palmeiras e Flamengo comparação de elencos, quem é mais forte, o Flamengo já chegou, já ultrapassou o elenco do Palmeiras os outros times vão conseguir duelar contra Palmeiras e Flamengo bom, então vamos lá, para me dar a minha opinião, bem fria, desse fato primeiramente, todo mundo, estou chegando a quase 4 mil inscritos, graças a Deus, obrigado a vocês muitos vão falar, pô, 4 mil é muito pouco, para mim é muito, é muito, nunca esperei chegar próximo de 4 mil inscritos, nunca esperei, nunca mas, vamos lá, então a gente vai fazendo o nosso nosso trabalho, que na verdade é uma diversão para mim, eu não vejo como trabalho eu vejo como inversão, como uma forma de me alegrar, que eu gosto de fazer, mas tento fazer o correto, então vamos lá, é Palmeiras e Flamengo, de cara, o elenco do Palmeiras ainda é melhor que o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras ainda é melhor que o elenco do Flamengo e a gente tem que explicar porquê, na minha opinião, hoje, hoje, o time do Flamengo se divide em duas partes do meio para frente, do meio para frente, o Flamengo se igualou ou até passou um pouquinho o do Palmeiras, mas atrás, o Palmeiras é infinitamente superior, sistema defensivo do Palmeiras dos laterais e zagueiro, ainda é bem superior ao do Flamengo, principalmente por causa das laterais dos zagueiros, vou falar que o Rodrigo K é ruim, não é, o Rodrigo K é muito bom zagueiro e para mim ele vai dar muito certo no Flamengo, o Léo Duarte é bom zagueiro, é bom zagueiro, o Rodolfo é um esplendor não é um esplendor, mas não é tão ruim assim, eu preferia, na verdade, até o Rodolfo do que o Révia quando o Révia estava no Flamengo, mas a gente está falando com o que tem, lateral, Rodinei e Pará definitivamente não dá, você viu lá no exames dos Estados Unidos, eles são bem fracos, se atrapalharam com a bola o René, apesar de não ter muita habilidade, mas ele consegue compor melhor, então, diante desse fato você pega o sistema defensivo do Palmeiras, é melhor, o cara do meio para frente, não, o negócio começou a engrenar é, fica pareio, Magalhães, mas o Palmeiras contratou o Ricardo Goulart, fica na mesma, na minha opinião você vai falar que é retro, Ricardo Goulart é um monstro, calma, calma Ricardo Goulart jogou muita bola aqui no Brasil, bom, foi lá para a China, o Lélio é rei, rei, falam que ele tem até o mesmo patamar do Zico que o Zico tem no Japão e o Ricardo Goulart tem lá, é rei, tá, só que, vamos ser honestos, ele está na China ele está jogando na China, não me vem falar que não tem diferença, tem, o que ele fez? ele manteve o foco e tentou ele jogar em alto nível o tempo inteiro, independente de quem estava do lado dele de quem estava no adversário, muito inteligente para manter o padrão e focar aí você vai falar, mas Magalhães, é o torcedor do outro time, mas Magalhães, Ricardo Goulart nunca foi chamado pelo Tite bom, as convocações do Tite esquece, as convocações do Tite, muitas das vezes não é por mérito, é por apadrinhamento porque se fosse por mérito, o Dudu do Palmeiras teria sido convocado então Ricardo Goulart, mesmo jogando muita bola, a princípio, que eu não vi ele jogando lá a gente vê os gols, não foi convocado porque não é apadrinhado o Tite, simples assim não é apadrinhado o Tite, e ponto ele está vindo de lesão, ficou com o tempo parado provavelmente, pelo que está se dizendo aí, vai voltar antes do tempo vai somar o Tite do Palmeiras? lógico que vai somar, porque ele tem qualidade porém, da mesma maneira, apesar dele levar a vantagem que ele está vindo no início do ano mas mesmo assim ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro ele vai ter menos espaço que tinha na China ele está mais velho ou seja, ele vai ter que ter uma readaptação ele pode até entrar, se encaixar perfeitamente e arrebentar mas, eu não vejo como a maioria dos comentaristas que o Palmeiras vai dar um salto miserável de padrão para mim, mesmo com o Ricardo Goulart o melhor jogador vai continuar sendo o Dudu ele vai somar para mim, o Palmeiras ia pular de padrão se viesse um cara que fosse mais do que o Dudu que na minha visão, não é o Ricardo Goulart ele não chega nessa condição pode se tornar? pode mas ele vai ter que se readaptar o Everton Ribeiro arrebentou junto com o Ricardo Goulart arrebentaram, faziam uma dobradinha sensacional o Everton Ribeiro voltou fez alguma partida parecida com o que ele jogou quando jogava o Ricardo Goulart? não, ele teve lampejos mas joga muita bola, mas teve lampejos até hoje ele não conseguiu produzir o Ricardo Goulart e ele próprio produzir então tem que se ter muita calma até porque o time do Palmeiras tem ele vai ter uma certa brecha porque o Willian está machucado só que ele tem muitas opções e como o Palmeiras faz dois times e dois times fortes, por este motivo o Palmeiras tem um elenco superior ao do Flamengo que o Flamengo vai conseguir montar um time forte forte se o Flamengo trouxer mais um zagueiro e um lateral o time do Flamengo ficar muito forte hoje o time do Flamengo é forte igual ao do Palmeiras o time é forte se o Palmeiras resolvesse fazer apenas um time teria um time muito forte mas como o Filipão divide ele fica com dois times fortes se juntar tudo fica um time muito forte deu pra entender então o Flamengo tem um time forte e o Palmeiras tem um time forte o segundo time do Palmeiras é forte do Flamengo não é então o elenco do Palmeiras ainda é melhor do que o elenco do Flamengo mas o Flamengo se reforçou muito a meu ver o Gabigol é melhor do que o Davidson é melhor do que o Borra a meu ver o Arrascaeta é muito bom o jogador vai dar certo é o outro esquina a gente tá falando no papel o Arrascaeta bate igual aos meio campistas que tem ali no no Palmeiras o Moisés o o o o o Lucas Lima é provavelmente de repente o Carmo vai jogar por dentro então pra mim eles batem igual e o Flamengo também tem se você for pegar meia o Flamengo também tem três o Alberto Ribeiro é meia o Diego é meia então a gente tem o Rascaeta Diego e o Alberto Ribeiro lá tem Moisés é o Lucas Lima agora tem o Zé Rafael tem o Zé Rafael tem o o o o Rafael Veiga tem ou sei mas pra mim se equivale ali no setor de marcação o Flamengo tem o Arão que vem jogando muito bem já que é um monstro na marcação é um monstro na marcação tem o Pires da Mota que é muito bom jogador muito bom jogador tem o poder de marcação também tem que dar mais rodadas com ele mas o Flamengo fazendo dois times o setor de marcação do Palmeiras do Flamengo vai bater o Ronaldo o Ronaldo é muito bom jogador então pra mim aquele setor de marcação dos dois times são muito parelhos então a parte da frente parte do meio ali muito parelho o que destoa a favor do Palmeiras é o sistema defensivo as laterais e as armas então pra mim o elenco do Palmeiras ainda é mais forte que o do Flamengo time time pegando os melhores e botando ali se equivale mas ainda por causa do sistema defensivo se pegar os melhores do Flamengo com os melhores do Palmeiras ainda o Palmeiras a minha visão ainda um pouco pegou por causa do sistema defensivo laterais e zaga é mas também não é muito não tá não é muito não mas na minha visão ainda é um pouco superior agora em relação a meus amigos você vai falar pô Palmeiras se o Flamengo tá Miranda tá do Rafinha tá do Jorge aí eu chego aqui e falo o time do Flamengo principal é melhor do que o do Palmeiras se o time do Flamengo ficar com o sistema defensivo Rafinha Miranda Rodrigo Cario ou o Léo Duarte e no outro lado o Jorge aí eu vou falar o time do Flamengo principal com os melhores é melhor do que o time principal do Palmeiras essa é a minha visão mas hoje como não tem Miranda não tem Rafinha não tem Jorge o time principal do Palmeiras é melhor do que o do Flamengo entendido? ponto agora a outra pergunta que falam será que os times vão conseguir bater de frente com o Palmeiras e o Flamengo? meu amigo torcedor de qualquer outro time diferentemente de Espanha Itália Inglaterra Alemanha a disparidade técnica aqui no Brasil não é igual lá lá você pega Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid tem uma disparidade técnica com os outros muito grande aí de vez em quando chega um timezinho aí chega um Valencia chega um Sevilha aí chega o restante aí tu vai ter de repente cinco times que estão brigando com o restante a disparidade técnica é um absurdo uma vez ou outra acontece uma zebra Inglaterra a mesma coisa Manchester United Manchester United França só tem um time França só tem um time aí tu pega lá a Itália pega o Juventus que está com dinheiro milionário aí tu pega o Nápis que de vez em quando chega aí pega aí a Roma pega o Milo que a gente não chega aqui no Brasil a disparidade técnica é bem menor bem menor bem menor então Cruzeiro Grêmio Atlético Mineiro Corinthians São Paulo Atlético Paranaense se eu estou esquecendo de alguém o Santos ainda não o Santos ainda não porque eu não gostei do jogo do Santos mas o Santos ainda não mas esses times assim que eu estou falando tem condições a meu ver condições plena de jogar de igual para igual é óbvio que quando começa a cansar a parte física começar a cair a parte técnica vai se sobressair e o banco de reserva vai fazer a diferença aí vai ter a distorção porque o banco de reserva de Palmeiras e Flamengo pode fazer a grande diferença que faça a grande diferença durante os campeonatos que esses times talvez não tenham banco de reserva com a quantidade e a qualidade que talvez Flamengo e Palmeiras tenha fora isso dá e os outros times é é é Fluminense Vasco Botafogo Ceará Fortaleza Chapecoense é é eu posso estar esquecendo aqui aqui algum 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 outro time Bahia ah o próprio Bahia o próprio Bahia é um time que dá para bater de frente esses times jogando em casa causam problema jogam fora jogam fechadinho por uma bola causa problema então essa disparidade técnica que as pessoas falam será que Flamengo e Palmeiras vão se distanciar tanto dos outros vão vão monopolizar vai ficar só os dois ali e vai ser uma disparidade durante o ano só vai ter os dois brigando não não vai ter aqui no Brasil não tem como ser assim que a disparidade técnica não é muito grande é bem pequena o nível técnico não é muito elevado e a diferença é pouca então meu amigo torcedor dos outros times que não é de Palmeiras e Flamengo lógico que você vai olhar no papel Palmeiras e Flamengo montaram times fortes e pode chegar a ser muito forte que futebol é bola no pé futebol é esquema é tática é compreensão tática é dedicação não é só correria não é só força a gente viu o jogo Náutico e Fortaleza Náutico só tinha força e correria quem é que ganhou a técnica que o time de Fortaleza era mais técnica não é a técnica então não é só correria e força tem que ter técnica tem que ter tática e como eu falei Náutico muita força muita correria quando cansou acabou o time o Fortaleza mais técnico mais tático ganhou então isso é o futebol esse é o futebol então não vejo esse distanciamento de Palmeiras e Flamengo por instante não vejo lógico que tem por causa do elenco mas não é nada muito grande nem Palmeiras e nem Flamengo vão passar o ano inteiro sem perder Copa do Brasil só tem um campeão 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 só tem um campeão Libertadores só tem um campeão Sul-Americana só tem um campeão então essa disparidade a meu ver não tem então meus amigos pediram para mim fazer essa análise essa é a minha visão não sei se você concorda você concordando ou discordando coloque seu comentário aqui no canal e entre aqui no nosso canal e coloque uma pauta para a gente bater um papo uma grande fala sobre isso fala sobre aquilo que a gente vem aqui e dá o nosso depoimento faz o nosso posicionamento um grande abraço até mais valeu fui tchau tchau